Agora, a sua estreia foi ensinar a moça e já era um papel muito importante. Tinha um véu na sua cara que colocaram, que é que tenta fazer comigo direto e eu falo não, quero mostrar meu rosto. Você tem preferência em fazer vilã, mocinha? Porque é difícil também dar novas caras pra mocinhas. Eu acho mocinha mais difícil, às vezes, assim, porque tem tudo pra ficar chato. Porque núcleo cômico também é ruim, tá? Assim, não é que é ruim. Eu amei, tá, tá? Eu amei. Mas é que você fez um, você não falou a mesma frase mil vezes, que é sempre, Ih, essa torneira tá louca, sabe? Você pode fazer outras coisas, você faz vilã, você faz mocinha, você tem que... O que você quer? O que eu quero? É. Eu quero parto sem dor, mas agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Você vai ter parto normal? Não tem como. Por favor, é maravilhoso. Não dá, gente, minha vagina é mínima. Não, passa. Passa? Será? Passa! Passou, amor, e a minha nem é essa coisa alargada. Maravilhosa. Eu tenho medo da contração, eu já tive muita cólica com endometriose. Tenho medo de falar assim, galera, não vou, tira com 15 anos e dá o seu jeito. Tenho medo disso. Tá bom, não vou insistir. Ah, já estava no programa, né? Caramba, acabei de me tocar. Eu acho que você é uma atriz, está sempre disposta a encarar qualquer desafio. Então, eu quero saber se você faria ou não faria. Por exemplo, você faria, pá romântico do protagonista na biografia Vermelhidão da Paixão, As Pupilas do Senhor D2? Senhor, não. Um filme sobre maconha. Muito longo o nome. Ninguém vai assistir essa merda. O problema é o título, não é a maconha. Então, não dá pra mudar esse nome? Verdinho que alegra, algo assim. Verdinho que alegra é uma coisa infantil, pra criança já começar a fumar desde cedo. E você faria um filme de faroeste só sobre as sementes de frutos do Nordeste, chamado faroeste caroço? Já fiz o caboclo, não posso fazer o caroço. Não dá pra fazer o dois, mas Leandro Hassum fez set do mesmo tema. Sobre alguém que ganha dinheiro e tem que gastar em um dia. Faria releitura musical sobre patins de Cubanacan on ice no gelo? Não, esse não. Nem queria gelo, porque é Cubanacan, né? Que já foi foda. É, o Cubanacan nem porque eu não gosto de frio. É, e tem que fazer assim em camisa. O Marcos Pasqui não põe camisa, não. Ele se recusa. E a novela Ti-ti-ti, que é uma novela toda em voice-off por David Brasil, que é ti-ti-ti-ti. Esse é falso. Agora, das novelas todas que você já fez, você já contratou com os nomes, com os nomes? Eu tô tão burrinha, gente. Fica pouco burra na gravidez, né? Água no cérebro, já te falei. Mas não é meio grave isso, não? Isso aí é fogo nos órgãos. Isso aí é algo falecendo em duas semanas. É água, amor. Você viu perda de memória também? Muito. Você viu perda de memória também? É nesse nível. Das pessoas que você contracionou, quem mais te ajudou, quem mais te intimidou? Quando eu fiz uma cena com o Tony Ramos, eu fiquei muito nervosa. Porque eu só tinha 22 anos de idade, 21, eu era uma criança. E eu fiquei muito nervosa. Eu falei pra ele, pelo amor de Deus, e ele me deu uma aula. Aí ele virou pra mim e falou assim, você tá sentindo o quê? Eu falei, batedeira, nervoso, eu quero estar segura. Ele falou assim, hoje, com a idade que eu tenho, todos os dias de manhã eu acordo e peço pra sentir o que você tá sentindo. Que lindo. Porque se você perde isso, você perde a atuação. Você perde a inspiração. Então agradece, amor. Vai na treine. Não, mas não fala essa coisa de que você tinha 22 anos e era uma criança. Não, porque eu gravidei do Rafa que tem 23. E na hora, e me bateu assim, só uma culpazinha. Mas tem aqui também, né? Tem, não, mas o Rafa é uma... Você corou agora, você é uma corada. Mas como assim, como se eu fosse fazer apaixonada? É. Eu traio ele. Isso aí tá bom, gente. Isso aí é besteira.